Será que o Misterígena ganhou? É de suporte, ele era Ice Void Nossa, o cara jogava demais, mano Não morreu nenhuma vez na guerra, tá ligado? Defendendo assim, mano O cara era muito bom, mano E aqui era, né, um debuffer é melhor do que, sei lá Dois de pés, tá ligado? Muito mais, sei lá Um debuffer bem jogado é melhor que cinco de pés, mano Ah, escorreguei, mano Puta, velho O cara tinha resetado o dash, mas não consegui matar ele Tentei fazer um Drift King ali, mano Eu ia passar por aqui, ó Só de Drift mesmo Merda, mano Peguei mal agora Nossa, esse artigo tá fudido, mano Nossa, gente tá fudido aí, eu agora Nossa, que damage que nós deu, velho Nossa, o healer morreu Tá Podemos estar na merda, então Merda Nem vi, nem vi, nem vi Caralho Pesadou Mano, será que eu fico, tipo, ganhando tempo Pra cortar cura dos caras e tentar uma play maluca depois? Agora que é rapieira e outros vai ter gelo, né Tipo É difícil matar, eu acho, tá ligado? Eu rushava agora É, tem que ter paciência pra fazer isso que eu falei Já já vai começar a diminuir lá o tempo lá, ó Pô, a área Já sobe, tá ligado, tá ligado Eu tava vendo Eu vou usar isso pra minha vantagem, tá ligado Ah, não, velho Nossa, o outro cara tomou indo Tá Puta, agora é healer, guys Preciso carregar o ult, né De novo, rápido Vou aplicar debuff O máximo que dá Ele também se tumba Ah, é verdade Só que a tumba dele vai ser melhor que a minha Mano, eu vou Descarregar essa minha ult rápido Não vai dar tempo Eu ia usar quando ele virar essa tumba, tá ligado? Ah, não vai dar tempo, guys Fudeu, mano Vai virar tumba, velho Vem, 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 porra Caralho Vamos, vamos Caralho Vamos, porra Caralho Viado Porra Cê é louco, velho Ai, 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 mano Agora eu tô com o passo pra me matar aqui já, né Mano, duro demais, Sam Nas duas, né, mano Mas aqui é pior, eu acho Por causa dessa parada no final, ai Merda, mano Chega ele pra ir Isso que eu quase carreguei a ultima A ultima, a ultima ali Trava a língua, né Ult na ultima Vamos Caralho Carreguei muito, filho Mas também Se nós não tivéssemos um healer Nós tínhamos amado Caralho Caralho Caralho